Abre, 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 abre Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, 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 abre Abre, 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 abre Quando o Luz toca todo mundo Carroço Amigo do Fagão E pode dançar Luz e banda Geraldo e família dações Vá assistir na casa Banda pra tocar Desce mais uma cerveja E o bicho batega Abre o som do Porta Mara Desce mais uma cerveja E o bicho batega Abre, abre, abre Abre, 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 abre